Rosângela, acabou agora então a audiência pública onde a equipe da saúde juntamente com você apresentou aí todo o demonstrativo de todo o quadrimestre de 2022, mas infelizmente a população não esteve presente, né Rosângela? A gente fez o convite logo mais cedo e falou da importância da população estar aqui para acompanhar todos esses números, não é mesmo? A população quando cobra, ela tem que estar presente para saber o que foi realizado durante o ano de 2022, o que nós fizemos em relação a metas, em relação a recursos também, o que foi gasto, né? E a gente está aqui todo o quadrimestre, né? A gente vem aqui três vezes no ano fazer esse demonstrativo, né? Que é o RDQA, que é o relatório demonstrativo de acordo com a lei complementar 141, né? E a lei 101, onde a gente faz essa prestação de conta quadrimestral e no início do ano, né? Do ano seguinte a gente faz o relatório anual de gestão, que é o relatório desses três quadrimestres. onde a gente tem que ser gasto nesses três quadrimestres, nós temos que gastar no mínimo de receita, né? De recurso próprio de 15%, nós gastamos 31,68%, né? Que é um recurso extra, né? No caso, além do recurso que vem do governo federal e do governo estadual, a gente gastou ainda esses 31,68%, que é muito grande, né? Porque você vê que nós realizamos mais de 1.500 cirurgias eletivas, né? Fora o trabalho que a gente tem na atenção primária, na fisioterapia, né? Na farmácia, na assistência social da saúde, que são fraldas, que são suplementos. São os ostomizados, né? Que a gente trabalha também com curativos, né? Mostramos também o que é realizado, SUS mesmo, né? E o que é realizado via consórcio, que é um montante enorme, né? E eu acho que é isso, a população tem que ter mais conhecimento disso aí. Nosso trabalho com a vigilância em saúde, com CAPES, né? Com as consultas especializadas, né? Com a Santa Casa em relação à compra de serviço que a gente faz. Então, assim, é muito importante que a população tome conhecimento disso para saber, e para até saber cobrar da gente, né? O que é feito, o que é realizado durante o exercício de 2022, né?